Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, tá? E hoje nós vamos fazer essa linda cachorrinha, essa é a Fifi, tá? E ela ficou com 16 centímetros, medindo aqui da pontinha do rabinho até aqui o narizinho, tá? Se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo, compartilha com as amigas, se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então agora vamos lá para a lista de materiais. Então, eu utilizei esse rosa, essa cor rosa aqui, que foi o 3087, tá? Para fazer o corpinho dela, né? E essa cor aqui, olha, para fazer os lacinhos, é o 7069. Eu acho que esse aqui é o mostarda, tá? Vou colocar aqui de ladinho. E também utilizei os olhinhos, olha, com trava. Foi o de número 11, tá? De 11 milímetros. E também utilizei o focinho, olha. Esse aqui também é o de 11 milímetros, tá? Focinho com trava. Se você não tiver o focinho ou não quiser colocar, tá? Você pode estar bordando o focinho nela, tá bom? Não tem problema, tá? E também utilizei tesoura, tá? A agulha que eu utilizei, o fado de número 2,5, tá bom? E também utilizei a agulha de tapeçaria. Também utilizei marcadores, tá? E também utilizei alfinetes. Para ajudar na hora da costura, tá? A gente prender as peças, né? Alfinete, tá? E também utilizei o enchimento, tá bom? Então, esses foram os materiais que eu utilizei para fazer aqui a nossa cachorrinha. E eu também utilizei um pouquinho de fio preto, olha, e branco, para bordar aqui o olhinho dela, tá? Esses aqui eu utilizo sempre, né? O fio Anne, tá? Mas você pode utilizar qualquer fio de sua preferência, tá bom? O importante é ser um pouquinho mais fino, tá? Então, utilizei o branco e o preto para estar bordando aqui o olhinho dela, tá bom? Bom, então esses foram os materiais que eu utilizei para fazer ela, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, agora a gente já vai dar início à nossa cachorrinha, né? Então, vamos lá para o passo a passo. E agora vamos dar início ao corpinho. Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico, tá? Vou dar aqui, ó, duas voltas no meu dedo. Passo a agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo. Trago por baixo, dou aqui uma viradinha, pego o fio novamente, trago ele passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Então, agora eu vou trabalhar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Então, faço aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos aqui. Agora eu vou puxar aqui, olha. Vou puxar e vou fechar aqui. Puxo bem, ó, para ficar bem fechadinho aqui o anel mágico, tá? Então, a gente fez aqui a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois, tá? Então, agora a gente vai começar a marcar as carreirinhas. Eu vou utilizar aqui um pedacinho de fio. Colocar aqui no meio para marcar a minha carreirinha, tá? Então, eu coloco aqui no meio. E agora vamos dar início à carreirinha de número dois. E agora eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Agora eu vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, tá? Isso aqui é o meu primeiro aumento, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só de aumentos, tá bom? Então, agora eu vou aqui no próximo fazer mais outro aumento. Dois pontos baixos juntos. Próximo, faço mais outro aumento. E assim eu vou fazendo por toda a volta, tá? Vou ficar aqui no total de seis aumentos. Esse aqui é o último pontinho. Vou fazer aqui o último aumento. E agora a gente finalizou a carreirinha de número dois. Agora ficamos aqui no total de doze pontos baixos aqui. Tá? Então, agora eu vou passar aqui esse fio de trás pra frente. Tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo eu vou fazer um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer essa sequência por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora eu fiquei aqui com dezoito pontos baixos, tá? Agora eu vou passar esse fio para trás. Tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Próximo faço mais outro. Então, aqui eu já fiz dois. E aqui no próximo vai ser o aumento, tá? Dois pontos baixos juntos. E agora vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer essa sequência por seis vezes, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora eu fiquei com vinte e quatro pontos baixos, tá? E agora eu vou passar esse fio para frente. E agora vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Próximo faço mais outro. Fiz dois. Próximo. Três. E aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, tá? Três pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer essa sequência por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu fiquei com trinta pontos baixos aqui. Agora eu vou passar o fio para trás. E agora vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço mais outro. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer essa sequência por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Agora a gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora eu fiquei com trinta e seis pontos baixos aqui, tá? Então, agora a gente vai passar o fio pra frente. E agora vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Nessa carreirinha aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer da carreirinha de número sete até a carreirinha de número dez, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. Agora eu vou passar o fio aqui pra frente. E a gente permanece, né? Com a mesma quantidade de pontos. Com os trinta e seis pontos baixos, tá? E agora vamos iniciar a carreirinha de número onze, né? Vou aqui nesse primeiro. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, vou pegar só nas alcinhas da frente. Ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência aqui por três vezes, tá? Dez pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha já. Volto com você. Pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número onze. E agora eu fiquei com trinta e três pontos baixos, tá? E agora eu vou passar o fio para trás. E agora vamos dar início à carreirinha de número doze, tá? Essa carreirinha aqui eu vou fazer só o ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou permanecer com os trinta e três pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha já. Volto com você. Agora a gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número doze. E agora vamos dar início à carreirinha de número treze. Eu vou passar o fio para frente. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Próximo, outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove pontos baixos. Agora eu vou aqui, ó, fazer uma diminuição, tá? Então, eu vou pegar só a senha da frente do ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Nós vamos seguir essa sequência por três vezes, tá? E eu vou fazer a minha carreirinha. Já volto com você para a gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número treze. Agora eu fiquei com trinta pontos baixos aqui, tá? Agora eu vou passar o fio para trás. E agora nós vamos iniciar a carreirinha de número quatorze, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha já. Volto com você. Para a gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatorze. E eu permaneço com os meus trinta pontos baixos, tá? Agora vamos dar início à carreirinha de número quinze. Vou passar esse fio pra frente. E agora vamos dar início à carreirinha de número quinze, né? Vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição, tá? Então, vou pegar só nas alcinhas da frente. Ponto baixo. Faço um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. E agora vamos fazer essa sequência de oito pontos baixos e uma diminuição. Por três vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número quinze. E agora eu fiquei com vinte e sete pontos baixos aqui. Vou passar o fio para trás. E agora vamos dar início à carreirinha de número dezesseis. E essa carreirinha aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezesseis. Permaneço com vinte e sete pontos baixos, tá? Vou passar o fio para frente. E agora vamos dar início à carreirinha de número dezessete. Vou nesse primeiro ponto. Faço um. Próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos baixos. E aqui no próximo vai ser uma diminuição. Vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo fazendo assim uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, tá? Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por três vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezessete. E agora eu fiquei com vinte e quatro pontos baixos aqui. Agora eu vou passar o fio para trás. E agora vamos dar início à carreirinha de número dezoito, tá? Que vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezoito. Permaneço com vinte e quatro pontos baixos, tá? E agora vamos dar início à carreirinha de número dezenove, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. E aqui no próximo eu vou fazer uma diminuição. Pegando só as alcinhas da frente e ponto baixo. E agora vamos seguir essa sequência, tá? Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por três vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezenove. Agora eu fiquei com vinte e um pontos baixos aqui, tá? Vou passar aqui o fio para trás. E agora vamos dar início à carreirinha de número vinte. Essa carreirinha aqui eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte. E eu permaneço com os meus vinte e um pontos baixos, tá? Agora eu vou passar aqui o fio para frente. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e um. Vou aqui nesse primeiro ponto e faço um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, tá? Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui por três vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha já, volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E agora eu fiquei aqui com dezoito pontos baixos. E agora vamos passar o fio para trás. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois, tá? Que vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. Permaneci com os dezoito pontos baixos, tá? E eu também já coloquei o enchimento, olha, o corpinho já tá cheio. A gente já finalizou o corpinho. Então, agora eu vou aqui fazer o último pontinho que desfez, peraí. Pronto. Então, agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo, tá? Vou cortar o fio, mas eu vou deixar um pedacinho pra me fazer a costura, tá bom? Então, vou cortar aqui, ó. Agora eu vou puxar aqui. Vamos puxadinha pra ficar presinho aqui. E agora eu vou tirar esse fio que eu utilizei como marcador, tá? Então, aqui o corpinho já está pronto, finalizado aqui o corpinho, tá? E agora vamos dar início à cabeça, tá? Vamos iniciar fazendo o óleo mágico. Então, vou dar aqui, ó, duas voltinhas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago, dou aqui uma viradinha. Pego o fio novamente, trago, passando aqui por dentro. E aqui já está feito o anel mágico. Agora vamos trabalhar aqui dentro seis pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui. Puxo bem, que é pra ficar bem juntinho aqui, ó. Bem fechadinho, tá? Então, a gente fez a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois, tá? E agora eu vou utilizar o fio aqui pra mim marcar as carreirinhas, tá? Então, vou colocar ele aqui no meio. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui a gente já está iniciando a carreirinha de número dois, né? Então, essa carreirinha aqui de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Então, aqui eu já fiz o primeiro aumento, que é dois pontos baixos juntos, né? Vou no próximo e faço novamente. Mais dois pontos baixos juntos, que é o meu segundo aumento. Então, essa carreirinha aqui vai ser só de aumentos, tá? Vamos fazer aqui um total de seis aumentos. Eu já estou aqui, ó, no último pontinho. Fazer aqui meu último aumento. Pronto. Terminei a carreirinha de número dois. Agora, a gente ficou aqui com doze pontos baixos, tá? E agora, eu vou passar o fio para frente. E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, vou fazer outro ponto. A carreirinha de número três vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer a quatro também. Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E eu permaneço com os doze pontos baixos, tá? Agora, vamos dar início à carreirinha de número cinco. Então, vou passar aqui, ó, o fio para frente. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro. Fiz dois. Três. E agora, eu vou fazer aqui um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência aqui. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por três vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. Agora, eu fiquei com quinze pontos baixos aqui. Vou passar o fio para trás. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer com um ponto baixo. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis, tá? Aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora, a gente vai fazer essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. Fiquei agora com dezoito pontos baixos aqui. Agora, eu vou passar o fio para frente. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número sete, tá? E eu vou iniciar aqui fazendo seis aumentos. Então, eu vou aqui nesse primeiro e vou fazer aqui meu primeiro aumento. Vou no próximo. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco aumentos. E seis aumentos. Fizemos seis aumentos. Agora, eu vou fazer doze pontos baixos para me finalizar minha carreirinha, tá? Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos baixos. Agora, a gente finalizou a carreirinha de número sete. E agora, eu fiquei com vinte e quatro pontos baixos. Vou passar o fio para trás. E agora, vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui e faço um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Vamos fazer essa sequência aqui por seis vezes, tá? Um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz uma vez, né? Eu fiz um ponto baixo, agora um aumento. Minha segunda vez. Fiz por duas vezes. Agora, eu vou no próximo e faço novamente. Um ponto baixo e um aumento. Então, aqui já é minha terceira vez. Um ponto baixo e um aumento. Quatro vezes. Um ponto baixo. Um aumento. Cinco vezes. E aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui, o aumento. Seis vezes, tá? Agora, eu vou fazer doze pontos baixos para me finalizar a minha carreirinha. Eu vou aqui no primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos baixos. Agora, finalizamos a carreirinha de número oito. E agora, eu fiquei aqui com trinta pontos baixos, tá? Vou passar o fio para frente. E agora, vamos dar início à carreirinha de número nove. E agora, vamos fazer aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Faço um. Próximo. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Vou fazer quatro pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer essa sequência por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número nove. E aqui, eu fiquei com trinta e seis pontos baixos. Vou passar o fio para trás. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse ponto, faço um ponto. A carreirinha de número dez vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número dez até a carreirinha de número quatorze, tá bom? Só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, eu já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, fiz aqui até a carreirinha de número quatorze, tá? E eu permaneço com os trinta e seis pontos baixos aqui, tá? E eu também já coloquei aqui, olha, o narizinho, tá? Esse narizinho aqui é de onze milímetros, tá? E eu coloquei ele aqui no anel mágico, tá? Coloquei ele bem no meio do anel mágico mesmo, tá bom? E já coloquei a travinha dele também. Então, aqui só deu mesmo a conta, só coube a travinha aqui na parte de baixo, tá? E os olhinhos, olha, eu posicionei aqui, coloquei os olhinhos, ainda não coloquei as travas, tá? O olhinho, eu coloquei entre a carreirinha de número oito e a nove. Aí, você vai, olha, eu pulei aqui dois pontos após o fio, né? Coloquei o olhinho e de um olhinho pro outro, ele tá na mesma carreirinha aqui, tá? Aí, então, eu pulei, ó, um, dois, três, quatro. Você vai contar aqui onde tem os aumentos? Vai contar os pontinhos de um por um, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontinhos, tá? Então, de um olhinho pro outro, temos treze pontinhos aqui no meio, tá? Então, aqui já tá no lugar certo, agora eu só vou colocar as travinhas, tá bom? Eu vou colocar aqui uma com você, olha, coloco nessa posição, tá? E aqui eu vou apertar até encaixar. Pronto, ó, passou aqui. Já coloquei uma, agora eu vou colocar a outra travinha do mesmo jeito, olha. Coloco nessa posição, tá? E aqui eu vou apertar até encaixar. Pronto. Então, aqui eu já encaixei as duas, coloquei as duas travinhas, tá? Então, aqui já tá no lugarzinho certo os olhinhos, tá? Então, agora a gente vai continuar aqui. Vamos, é, dar início agora à carreirinha de número 15, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, esse fio para frente. E agora, nós vamos começar a fazer diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos e uma diminuição. Vou aqui no primeiro, faço um... Um, dois, três, quatro. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, a gente vai fazer essa sequência, tá? Quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 15. Agora, eu fiquei com 30 pontos baixos. Vou passar o fio para trás. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 16. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um... Dois... Três... E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência, tá? Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, quando a gente está dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 16. E agora, eu fiquei com 24 pontos baixos. Vou passar o fio para frente. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 17, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um... Dois... E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, vamos fazer essa sequência, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 17. E agora, eu fiquei com 18 pontos baixos aqui. Também, já coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Mas ainda eu vou colocar mais, tá bom? Não tiver... Antes de finalizar, eu vou colocar mais um pouquinho, tá bom? Então, agora, eu vou colocar esse fio, ó. Um passeio para trás. E agora, vamos iniciar a carreirinha de número 18. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Vou pegar só nas alcinhas da frente. Ponto baixo. E agora, vamos seguir essa sequência, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Eu já volto com você. Pra gente estar dando continuidade. Pronto. Fiz aqui. Terminei, né? A carreirinha de número 18. Agora, eu fiquei com 12 pontos baixos aqui. Agora, eu vou passar aqui o fio pra frente. E agora, vamos dar início à carreirinha de número 19, tá? Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer diminuições. Vai ser seis diminuições, tá? Então, vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Pego só o cima da frente. Próximo, pego também só o cima da frente. Vou fazer aqui a minha primeira diminuição. E agora, eu vou seguir fazendo diminuições, tá? Vai ser seis no total, né? Eu vou fazer aqui as minhas, já volto com você, pra gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número 19, tá? E agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? E agora, eu vou cortar o fio. Tá? Vou pegar aqui a tesoura. E antes de eu finalizar aqui, olha, eu já coloquei mais um pouquinho de investimento. Então, a minha cabecinha aqui já está bem cheinha, tá bom? Então, antes de finalizar, agora você vai completar aí, tá? Vai colocando aos pouquinhos e vai empurrando com a ponta da tesouro, da agulha, uma caneta, enfim. Alguma coisa que te ajude a colocar o enchimento pra dentro, tá bom? E agora, eu vou tirar aqui, olha, o fio que eu utilizei com o marcador, tá? Vou puxar aqui, ó. Pronto. Saiu. E agora, eu vou colocar aqui a agulha no fio, pra gente fazer aqui o anel mágico invertido. Pronto. Já coloquei aqui o fio na agulha. E agora, eu vou fazer o anel mágico invertido. Vamos pegar só a primeira alcinha do ponto, tá? E vamos passando, olha. Sempre nesse sentido, de fora pra dentro. Tá? E aqui, eu vou pegando só na primeira alcinha. E vou passando em todos os pontinhos, olha. Só a primeira alcinha, tá? Então, essa aqui é a última alcinha, olha. Puxo. E aqui, já fechou. Então, agora, eu vou colocar a minha agulha aqui, bem no meio, onde a gente acabou de fechar. Bem no meio, vou colocar a minha agulha. Vou sair com ela aqui mais na frente. Aqui. Eu vou puxar, olha. Tá? Agora, eu vou esconder aqui o fio. Vou colocar aqui. Nesse pontinho, vou sair aqui mais na frente. E agora, eu já posso cortar aqui o fio. Então, aqui, essa parte da cabeça já está finalizada. E agora, vamos fazer as orelhinhas, tá? Vamos fazer uma igual a essa. Pra gente colocar aqui no cachorrinho, né? Mas, antes de começar, eu queria bordar logo aqui os olhinhos, tá? Então, eu já coloquei aqui o fio branco na minha agulha. O preto já está aqui de ladinho também, tá? Então, vamos começar a bordar logo aqui, ó. Então, eu vou colocar agora a minha agulha aqui de lado. Vou sair aqui, olha. Bem do ladinho do olho, tá? Você vai ver qual ponto que está aí do lado. Pra você sair bem do lado, olha. Tem que ficar assim, ó. Como se tivesse... Fosse passar no meio, tá? Olha. Bem... O pontinho bem do ladinho mesmo do olho. Agora, eu vou vir aqui na parte de baixo. E vou passar... Aqui, olha. Tá aqui o... Minha agulha, ó. Nesse pontinho que está aqui no cantinho do olho embaixo. Tá? Só que aqui, eu não vou passar nesse pontinho não. Que vai ficar um pouco distante. Então, eu vou pegar aqui no ponto. Até porque eu só vou passar uma vez, né? Minha agulha, tá? Então, eu vou pegar no ponto mesmo. Pra ficar bem no lugarzinho que eu quero. Tá bom? Então, eu estou pegando aqui no ponto, tá? Vou sair aqui do outro lado. Olha, gente. No cantinho, no pontinho aqui no cantinho, ó. Você vai observar aí. Olha como ficou, tá? E aqui do outro lado vai ficar do mesmo jeito. Eu vou vir aqui, ó. No pontinho acima do lado do olhinho. Agora, eu vou sair aqui mais embaixo. Qualquer pontinho. Tá? Então, olha como ficou aqui, ó. De um lado e do outro, tá? Agora, aqui, eu vou colocar no mesmo pontinho aqui. E vou sair aqui onde eu iniciei. Onde está o meu fio branco, tá? Olha. Passar aqui. Agora, vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou dar aqui dois nozinhos. Pronto. Pronto. Agora, eu corto novamente os fios. E aqui, eu vou esconder. Pra ficar aqui dentro da cabecinha, escondido os fios. Olha como ficou. E agora, eu vou colocar o fio na agulha. E já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio preso na agulha. E agora, vamos iniciar passando minha agulha aqui, ó. Entrando com ela em algum pontinho aqui de lado, tá? Pode ser qualquer pontinho. Eu vou sair com a agulha aqui, nesse pontinho aqui, onde eu passei o fio branco. Do ladinho do olho, tá? Vou passar aqui, olha. Volta um pouquinho o fio e o enchimento entra pra dentro, tá? Aí, você vai pular aqui, ó. Uma carreirinha, olha. O pontinho tem que ficar assim, retinho, tá? Vou subir aqui, ó. Na carreirinha de cima. E agora, eu coloco aqui nesse mesmo pontinho. E vou sair aqui em cima. Saí aqui, olha. Após o olhinho, vamos ver aqui, ó. Após eu ter passado aqui nessa carreirinha, eu tô na mesma carreirinha, né? Então, eu pulei um, duas, três, quatro pontos, tá? Vou, agora eu vou pular aqui, olha. Eu vou pra carreirinha de trás, tá? E vou pegar... Vou pular um, dois, três pontinhos aqui, tá? Vou agora sair aqui, ó. Mais na frente, sendo a mesma carreirinha que tá esse fio aqui, olha. Então, aqui eu tô fazendo do mesmo jeito. Então, eu vou observar aqui. Um, dois, três, quatro. Temos que sair no outro pontinho aqui embaixo. Então, aqui eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos aqui, olha. Vou passar aqui. Então, aqui ficou assim. Tá? Olha. E aqui desse lado, tem que ficar do mesmo jeito do outro lado, tá? Então, aqui eu vou ver, ó. Peguei dois, aqui também tá dois de distância. Dos cílios pra onde a gente iniciou a sobrancelha, eu pulei quatro pontinhos. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Então, os cílios vai ser aqui, vou pular um, dois, três, quatro. Então, eu saí no pontinho certo, olha. Então, agora eu vou ter... Aqui eu pulei três pontos e uma carreira acima, né? Então, vou fazer do mesmo jeito. Uma, duas, três e na próxima carreira, tá? Carreira acima. Aí, agora eu vou sair com o meu pontinho aqui. Vou sair com a minha agulha aqui, ó, nesse pontinho onde eu passei o fio branco aqui, tá? Vou passar aqui. Saiu um pouquinho de estimento, não tem problema. Vou cortar. Eu venho com a tesoura e corto o que tá querendo sair, ele não sai mais, tá? Ó, a roupa esforada. E agora eu vou... Fazer aqui, ó, os cílios igual eu fiz aqui do outro lado. Vem aqui, ó, no pontinho pra ficar aqui, ó. Tem um carretinho aqui, tá? Então, coloco aqui, vou sair no... Na mesma carreira, no pontinho acima, tá? Que eu volto no mesmo pontinho aqui, tá? E agora eu tenho que sair com a minha agulha lá onde eu iniciei. Então, eu vou vir aqui embaixo, qualquer pontinho, tá? Vou passar aqui a agulha. Então, aqui ficou do mesmo jeito, daqui do outro lado, tá? Igual, tá? E agora eu vou colocar a minha agulha aqui novamente. E vou sair aqui, ó. Nesse mesmo pontinho do lado do fio, sem pegar o fio, tá? Então, eu vou passar aqui. Agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou dar aqui dois nozinhos pra ficar bem seguro. Que eu vou cortar. Agora eu vou esconder, empurrando pra dentro. Apertadinha e sumiu. Então, aqui já está pronto, olha, essa parte aqui do rostinho, né? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que você tenha gostado da nossa linda Fifi, tá? Então, deixa seu joinha aí, compartilha, comenta aqui embaixo também, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? É isso, e eu te espero no próximo vídeo.